Música Comida boa e muita cantoria marcaram o segundo churrasco com viola realizado no último sábado dia 10 em Piracuara Com o objetivo de divulgar a cultura local e fomentar o turismo de eventos no município A segunda edição do evento superou o número de visitantes da primeira E reuniu aproximadamente mil pessoas no Parque Trentino, na Colônia Santa Maria do Novo Tirol Nem mesmo o frio espantou os visitantes, que se acomodaram na ampla estrutura montada no parque A animação ficou por conta das diversas atrações musicais Com artistas do município e também de fora que apresentaram temas variados do sertanejo e modões de raiz Para acompanhar a boa música, os participantes puderam degustar um delicioso churrasco com risoto e saladas Promovido pela SEAP, o segundo churrasco com viola teve o apoio da Prefeitura Municipal de Piracuara Por meio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Cultura, Esporte e Lazer Além de diversos patrocinadores e colaboradores A atração principal da noite ficou por conta da Orquestra Viola e Cantoria Relembrando o melhor da cultura caipira de raiz, o grupo apresentou diversos clássicos e empolgou o público presente Música 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 Música